Música Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula sobre geografia do Brasil, nós falaremos sobre os problemas ambientais do Brasil. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Vamos a nossa introdução. A modernização da sociedade brasileira ocasionou uma série de impactos sociais e ambientais negativos. Dentre esses impactos, nós podemos citar a poluição atmosférica, o efeito estufa, a inversão térmica, a chuva ácida, a carência de áreas verdes, o problema do lixo e dos esgotos, o clima urbano, o abastecimento de água potável, o desmatamento e a poluição do litoral. Então, vamos analisar, de forma resumida, é claro, esses principais problemas e trabalhar com a sua possível solução. Sobre a poluição atmosférica. Bem, a poluição do ar, ela é causada pela presença de partículas sólidas em subsuspensão de gases tóxicos, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, ou seja, derivados do carbono. E se é poluído, ele penetra nos pulmões e causa ou agrava várias doenças respiratórias, como a bronquite crônica, asma e câncer pulmonar. Então, geralmente, funciona pelo seguinte esquema abaixo. Os veículos automóveis que produzem gases de escape, contendo dióxido de carbono e monóxido de carbono, ele vai gerar ali uma certa combustão. E, inalando essa combustão, ela é altamente poluente. Não apenas os automóveis, mas também como as indústrias e, geralmente, a queima dos combustíveis fósseis, de certa forma, vai acabar ocasionando grandes ondas de poluição. E, dentre essas ondas, as poluições de origem variada, elas acrescentam ali os precedentes. E os métodos industriais emitem substâncias específicas. Então, é por isso que, hoje, muito se fala sobre a questão dos chamados créditos de carbono, sobre as indústrias que emitem índices cada vez menores de carbono, algumas delas recebem até incentivos fiscais, por causa que o carbono, apesar de ser um aliado, tem se tornado um grande inimigo no que tange a questão da poluição atmosférica. Então, esse ar poluído por esses derivados do carbono pode gerar doenças respiratórias que podem ocasionar, basicamente, até a morte. Nesse slide, nós falaremos sobre o efeito estufa. Então, o efeito estufa ocorre da seguinte maneira. Primeiro, a radiação solar atravessa a atmosfera e uma parte dessa radiação vai ser absorvida e vai começar a aquecer o planeta Terra, conforme nós podemos observar aqui no esquema. Só que, porém, uma parte do calor em forma de radiação solar é refletida pela Terra e volta ao espaço onde ela se dissipa, onde ela se espalha. E a parte do calor que é refletida pela superfície da Terra ela não vai conseguir retornar ao espaço, pois ela está sendo refletida de novo pela camada de gases do efeito estufa, que nós estamos observando aqui no nosso esquema. E, com isso, o efeito do aquecimento adicional da superfície terrestre. Então, senhores, só para concluir, como a parte do calor não vai conseguir retornar ao espaço, ela vai ficar sendo refletida aqui nessa camada do efeito estufa, o que vai ocasionar um aquecimento maior à superfície terrestre. Nesse slide falaremos sobre a chuva ácida. A chuva ácida são chuvas com poluentes ácidos ou corrosivos produzidos por reações químicas na atmosfera e por causa da mistura de diversos tipos de gás com a água existente no ar que origina as nuvens. Então, conforme nós podemos observar aqui nesse esquema, os óxidos de enxofre, nitrogênio, provenientes das fábricas, escapamentos de veículos, elas entram na atmosfera. E, com o seu contato na atmosfera, ela vai gerar reações químicas. Essas reações químicas vão gerar nuvens ácidas que, por sua vez, vão lançar, através da ação das precipitações ou chuvas, gases e ácidos que vão ali deteriorar edifícios e, de certa forma, vão envenenar lagos, matando animais, danificando árvores. E o solo, quando ele é afetado diretamente pela chuva ácida, ele torna-se ácido, ou seja, infértil para as atividades agrícolas, além, basicamente, de se tornar, em grande parte, impróprio até para plantações por causa do seu envenenamento. Então, geralmente, a chuva ácida ocorre desta forma que eu procurei exemplificar neste esquema. Hoje, nós falaremos sobre a carência das áreas verdes nas cidades. Então, acaba acontecendo que um dos problemas das cidades brasileiras são a carência de áreas verdes, isto é, reservas florestais de parques e praças com muitas árvores. Então, existe um critério internacional que estabeleceu que são necessários, no mínimo, 16 metros quadrados de área verde por habitante. Essa proporção é respeitada nas cidades europeias, como Londres, Estocolmo, Copenhague e Viena. Só que, a exemplo do Brasil, isso é raro. Tanto que São Paulo, por exemplo, que é a nossa maior metrópole, existe apenas 4,5 metros quadrados por habitante. Então, a carência de áreas verdes pode colaborar cada vez mais para as variações da temperatura, principalmente na qualidade do ar. Sobre o problema dos lixos e esgotos. Um estudo produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o Popular IBGE, ele mostrou que, em média, cada morador de uma área urbana produz, no prazo de um ano, 220 quilos de lixo. As grandes cidades e muitas cidades médias não têm onde colocar o lixo que produzem. Então, se nós levarmos em consideração o destino do lixo no Brasil, sobre a questão do tratamento, que vai envolver a compostagem, reciclagem e incineração. Apenas 1% do lixo destinado é reciclável. 10% do lixo produzido no Brasil é destinado aos aterros sanitários. 13% é destinado aos aterros controlados. E a maioria é destinada aos lixões que estão em céu aberto, que pode gerar, em grande parte, a contaminação do solo, degradação do meio ambiente. Então, um dos grandes problemas do Brasil seria o descarte inadequado do lixo produzido pelo brasileiro. Então, se nós levarmos em consideração 220 quilos produzidos por um morador. Então, se nós levarmos em consideração o tamanho da população brasileira, 190 milhões de habitantes. Se nós subtrairmos 190 milhões de habitantes, ou simplesmente a população economicamente ativa. Então, nós vamos analisar que quanto maior é o consumo, maior é a produção de lixo. O Brasil precisa urgentemente desenvolver alternativas para o descarte inadequado do lixo. A solução... Clima urbano. A industrialização, ela acarreta nos centros urbanos a formação de um microclima, específico nessa área denominada o clima urbano. Então, geralmente, a característica do clima urbano é o que nós chamamos de ilha urbana de calor. Então, para nós que possamos entender por que ocorre esse fenômeno, é só nós analisarmos, basicamente, o esquema abaixo. Então, primeiramente, nós temos a penetração da água. A penetração da água na zona rural, ela é bem maior do que ocorre na cidade, por causa do seu solo, que é recoberto por vegetação, enquanto que na cidade o solo é recoberto por asfalto. Esse segundo ponto que nós temos aqui é a questão da transpiração. Por quê? A transpiração das plantas e a evaporação da água e do solo. Então, geralmente, na zona rural, a evaporação e transpiração vai ser maior do que ocorre, basicamente, na cidade. Então, como não vai ter como transpirar, a transpiração será menor, vai acreditar um aquecimento maior. E, por fim, nós temos ali a absorção e retenção do calor. Enquanto que na zona rural a absorção e a retenção do calor será menor, já na cidade será maior, de 3 a 10 graus mais quentes. Problemas ecológicos do meio rural. Então, mesmo no campo, surgem problemas ambientais, especialmente nas áreas que passam por processo de modernização agrária. Dentre os problemas, nós podemos citar o uso intensivo de adubos químicos agrotóxicos, dentre eles, inseticidas, pesticidas, herbicidas, desfoliantes e etc. O uso excessivo de adubos químicos provoca ainda alterações ambientais negativas. Com as chuvas, boa parte deles é carregada até os rios, poluindo-os e, outras vezes, a água pluvial infiltra-se no solo, tornando-se, basicamente, esses solos e, sobretudo, basicamente, os rios poluídos. E, muitas das vezes, acaba ocasionando até grande parte da mortandade de peixes e vida existente dentro desses rios. Abastecimento de água potável O abastecimento de água potável é um grande problema ambiental e sanitário dos grandes centros urbanos. A rede de água para o abastecimento urbano no Brasil ainda é insuficiente para a crescente população das grandes e médias cidades. Então, acaba acontecendo que o Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do mundo, só que, porém, essa reserva de água doce está concentrada em áreas de pequena densidade populacional, sendo que a maioria da população brasileira que se concentra, se, sobretudo, na região centro-sul do país e próximas do litoral, elas carecem e muito da questão do abastecimento de água. Então, conforme nós podemos observar aqui no gráfico abaixo, nós temos aqui, em porcentagens, os domicílios ligados à rede de água com canalização interna, que totaliza 28,9%. Ligados à rede sem canalização interna, 3,8%. Outras formas de canalização, 39,8%. E outras formas sem canalização interna, 27,4%. Apesar do Brasil ser um país industrializado, o Brasil apresenta um grande problema nessa questão do abastecimento de água potável, sobretudo do esgoto tratado e encanado. Desmatamento da floresta amazônica. Então, um dos mais graves problemas ecológicos que vêm ocorrendo no Brasil nas últimas décadas é a devastação da floresta amazônica, com consequências negativas. Então, dentre essas consequências, nós podemos citar a perda da biodiversidade, a expulsão de indígenas e poceiros, a construção de hidrelétricas, as queimadas e o empobrecimento do solo. É que acaba acontecendo que a floresta amazônica, o mecanismo dela funciona da seguinte forma. Geralmente, quando nós desmatamos uma área da floresta, essa área dificilmente terá condições de recuperar-se. Então, acaba acontecendo que o desmatamento em uma grande área pode ter proporções gigantescas. Tanto que hoje, conforme nós podemos analisar aqui no mapa ao lado, 80% da devastação da Amazônia são atribuídos à pecuária. 21.550 km² foi a média do desmatamento entre 2000 e 2005, sendo 17.241 km² atribuídos à pecuária, atribuídos ao gado. Entre 2007 e 2009, empresas responsáveis pelo desmatamento receberam 2,65 bilhões de dólares do BNDES em troca de ações para o governo brasileiro. Então, acaba acontecendo que, conforme nós podemos observar, em cinza mais claro, nós temos as áreas em redução. Em cinza, em tom mais escuro, nós temos as áreas em aumento mínimo. E, basicamente, em vermelho, aumento significante. E toda essa área aqui, envolvida em verde, é a área do bioma amazônico. Então, acaba ocorrendo que, mediante a ação de interesses econômicos, a cada dia que se passa, a nossa floresta tem sido mais devastada. Mas, mediante pressões internacionais, o governo brasileiro tem fiscalizado e muito os principais agentes desmatadores. Só que, porém, em um país de dimensão territorial como o Brasil, fica muito difícil patrulhar toda a região. Então, é por isso que, hoje, eles desenvolveram sistemas de satélites para patrulhamento. E as áreas onde há um foco muito grande de desmatamento, patrulhas da Polícia Federal ou do Exército, são deslocadas até a região para eventuais investigações. Sobre a poluição do Pantanal, o Pantanal é uma paisagem natural muito rica e complexa, que lembra aspectos da Amazônia, do Cerrado e da Mata das Araucárias. E tem ocorrido uma constante destruição da fauna. E, além disso, o Pantanal tem registrado uma poluição significativa dos rios pelos garimpos de ouro e pela agricultura com seus agrotóxicos e a construção de rodovias. Então, é um dos aspectos, principalmente, que tem ocorrido com frequência na região do Pantanal, é a poluição dos rios, que tem provocado a mortandade de peixes e, sobretudo, de jacarés. Para concluir nossa aula, vamos falar sobre a poluição do litoral. Então, é sobre a poluição do litoral, um dos maiores poluentes dos oceanos é o petróleo, oriundo de vazamentos provocados por acidentes, com navios petroleiros ou com oleodutos. Outro aspecto se refere à ocupação do litoral e suas proximidades. Tudo isso implica uma ocupação humana da orla marítima que degrada os recursos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?